Eu sou natural, eu sou Estes niggas não me estão Estes niggas não me estão Miúda aperta o cinto, minha vida é um trubilhão Motivos pra não parar, sonhos, rapaz, tenho um milhão Estou a fazer o pepá que estes niggas não me estão É porque estou a fazer o rap que estes niggas não me estão Meu sou Zé que bate, eu dou chapada sem mão No aloof que é serreira quem já chamei de irmão Você é esse niggas, devo usar um tampão Tentou-me afundar e a levou um tampão Há minis beach onde muitos se afogam, não sou o camarão Eu surfo nessas ondas, 24-7 A minha niggas não afogam, isso é cultura Uma foca, não é moda, sonhos com o meu Pelo garmônico acorda, é do teu lado Em que reventa a corda, hoje estão no building Amanhã eu relento, porque só tem fama Não tem talento, idol desce a new school Meus versos nas turmas são dedos de estudo Eu to bem, meu semblante de estudo Tenho álbuns lançados, tens fotos de estúdio Avançado demais pra esse meio Missão cumprida, eles morrem no meio Tudo que colho é tudo que semeio Ela diz que sou bonito, mas que canto feio Tenho os pés bem assentos no chão Numa era de grupos, faço hits a solo Melhor ilicista da minha geração Se eu não curto de verdade, tens de dar um follow Esqueça a label, ma nega Muitos sui estão em labels, ma nega Mas não tem ilus próprio, é por isso só brilham Eventos da label, ma nega Melhor álbum dos últimos anos Minha mente é uma joia na luva do Thanos No estalar de dedos, eu to a provocar Esses indigas, infinitos danos Preocupados vão ser marcas na cara Enquanto eu sou host de marcas Meu valor de mercado tá alto Golpes baixos não atingem a minha marca Raramente ou subi despesados Porque a competição é de leve E to a ser modesto Porque pra mim competição nunca teve Tô no do Benfica e não vendo o terreno mais quente que tudo Mercúrio nem Vênus De bicicleta eu marco o teu fim Quatro anos por cima e ainda não me vi Então, que é este perguntão? Sempre colmei meu R.I. verdadeiro Este o estranho com ambos a paut Estava em Marbelha chila com motelos Enquanto lutava espreendendo chill out Quando eu tava a viajar em primeira Tu nem sabias o teu avião Hoje eu também já quebi da barreira Mas não compreendo a tua emoção Mas isso é dia a dia pra ter só as friends Show todos os fins de semana e mês Fiquei cansado, curtei a moe Fiquei cansado, deixei a minha mulher Dizem que tem todos isso em vão Negos procuro, gostei que não tão Muitos vieram e foram Mas a texte music é guia de uma geração Ok, ok, eu nem quero ouvir falar desses haters Turné todo ano, eu não tenho férias Trabalho tipo isso, me põe pau na mesa Compete com outros, minha liga não é essa Nós somos certeza e o resto é conversa Vocês nem se sentam conosco a mesa Passei pra certeza, já não sou promessa Pronto no nível que estes niggas não tão A fazer o rato que estes niggas não tão Pra matar as minhas que estes niggas não tão Estes niggas não tão, não tão, estes niggas não tão Tchau 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 Tchau